O Lá representa a bondade de Deus Que permite aos filhos seus Regressar e vencer As imperfeições morais Aprendendo o valor do viver Compromissos assumidos Não são fáceis de lidar Persevera com o amor Você pode ajudar O exemplo é Jesus Trilhaços de amizade Vê as sombras e deixe Que reine a luz A família precisa de amor Precisa de união Precisa do evangelho No nosso coração A família precisa de você Da sua doação Do gesto de carinho Abraço seu irmão Construindo um novo mundo Onde a paz há de reinar Pazes firmes no respeito Na certeza de cumprir A família equilibrada Consciente da missão Ilumina a nossa estrada A sua evolução A família precisa de amor Precisa de amor Precisa de união Precisa do evangelho No nosso coração No nosso coração A família precisa de você Da sua doação Do gesto de carinho Abraço seu irmão 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 O que é isso?